Fala pessoal, para você que não me conhece, eu sou a Lu e você está no canal LuLBK. Hoje eu vim falar com vocês sobre a cruza que eu planejei aqui no canil para a Kimberley. Vou mostrar a foto dela aqui. Para quem não conhece a Kimberley, a Kimberley é filha do grande Argos. Grande Argos lá do Alex e da Débora, do Spartacus F.G. Bull. Filha da Ayla, o Argos com a Ayla, lá do Tiago Vasconcelos. Um abraço, meus amigos. Uma cruza que foi super planejada por eles. A cadela é top. O Argos sem comentários, vocês já conhecem. Então eu resolvi misturar o sangue da Kimberley com o sangue de um cachorro que eu admiro muito. Já ganhou vários prêmios, né, na sua mocidade. Agora ele já está com, se eu não me engano, com os seus quatro anos. Vou confirmar de três para quatro anos, pessoal. Algo nesse tipo é o Lion. Fotinho dele aí também. Lion lá do Red Monster, Califórnia. O Lion é filho do Liutife com a Monstra. Duas peças raras na sinofilia brasileira, né? Então, por que que a Lu resolveu fazer essa mistura? Primeiramente, como eu já disse, eu gosto do Lion. O Lion coloca uns cachorros muito bonitos. A Kimberley é minha queridinha, vocês sabem disso. Tem um sangue super bom, super pesado aí, né, do Argos com a Ayla, lá do Tiago Vasconcelos. E o Lion tem um sangue que os criadores já conhecem, né, eu não preciso explicar, até porque eu não sei explicar muito bem sobre as linhagens. Mas o sangue, ele tem o sangue do Tiff, do Liutife, da Monstra. A Monstra era uma cachorra que eu era fã, né, assim, de carteirinha. Sempre tive vontade de ter um filhote da Monstra. Só que, infelizmente, a sinofilia brasileira perdeu a oportunidade, né, de ter filhos dessa cadela super top. A Monstra é filha do Berzila, não me lembro muito bem com quem, mas o Berzila todo mundo já conhece. Então, foi uma cruza que eu planejei. Lu, por que que você não fez o bendito F1? Pessoal, eu não sou contra fazer o F1. Sou super a favor, até porque precisamos, né, futuramente de sangues mais abertos. Sou a favor, sim, dos F1s responsáveis, né, dos criadores que fazem aí, estudam, né, o que vão fazer. Eu acho super interessante. Mas, como todos sabem, eu tô começando o meu plantel. Então, pra eu começar o meu plantel, eu tenho que começar do jeito que eu quero, né, do jeito que eu e o Júnior, a gente sonha, a gente planejou. Com dogs de linhagens que nós gostamos. Então, assim, antes de eu criar pra agradar alguém, eu crio pra me agradar. Todos já sabem que eu gosto da coloração chocolate e dos amarelinhos. Os amarelinhos, então, eu sou apaixonada. Então, é algo que eu quero ter no meu plantel. No meu plantel, falta o sangue do, do, entre aspas, né, porque se eu não me engano, eu acho que o Argus também tem, né, gente? Quem conhece de linhagem aí, por favor, pode botar nos comentários. É, eu queria um cachorro com sangue do Tiffy. E o Lion é um dog muito perto de mim, um cachorro de temperamento super dócil, gente. Se dá muito bem com criança, com outros cachorros, né, o Léo criava ele junto com outros cachorros, até com o filho dele, o Bad Boy. Um cachorro também maneiro, grandão. Então, assim, eu procurei aquilo que eu quero pro meu plantel, com o temperamento que eu quero no meu plantel. Porque todos sabem que meus filhos brincam com os cachorros, deitam e rolam em cima dos cachorros, então eu tenho que manter esse temperamento. Então, tá aí o porquê eu escolhi essa cruza. Depois eu vou estar fazendo uma entrevista com o Léo, lá do Red Monster Califórnia. Ele vai estar falando um pouco mais sobre o Lion, sobre a linhagem dele pra vocês, aí vocês vão conhecer mais. O Lion foi um dos dogs mais bem premiados, né, na categoria da Monster. Tem dois imbeche de melhor da raça. Eu acho que é dois. Léo, me perdoa se tem mais. Mas eu vou botar alguns prêmios aí do Lion pra vocês. O Leandro, o Leandro adestrador, super fã do Lion também. Então, se o Leandro assistiu o vídeo, ele pode botar aí nos comentários. Kimberly, minha filha, sai daí que você vai derrubar o tripé. Ah, Kimberly, aqui embaixo, né? Meu docinho. Então, é isso, pessoal. Vou deixar aí algumas fotos deles pra vocês. Espero que vocês gostem e acompanhem aí, tá bom? Essa cruza de peso.